Bom dia amanheceu E o peixe desembarcado Ela volta a perdoar E o meio de palavrões Há muito pequeno e feia Toda a gente a conhecia A gracinha da vendebeira Tava gosto a ouvir cantar Mas sempre a ouvir chamar A gracinha da vendebeira Tava gosto a ouvir cantar Mas sempre a ouvir chamar A gracinha da vendebeira Sua filha e da garota Tava pequena e tal marota A pequena Manuela Certo dia se a fez por E junto ao Tejo brincou Ninguém mais sobre ela Certo dia se a fez por E junto ao Tejo brincou Ninguém mais sobre ela E junto ao Tejo brincou E junto ao Tejo brincou A luta perdida E o sincera e verdadeira Ao Mercado já durou Mas a cantar não voltou Por o chinão da rimeira Ao Mercado já durou Pois é que eu tenho um bom ponto, o hospital da Ribeira